Senhoras e senhores, boa noite. Agradecemos a presença de todos a cerimônia de posse da Câmara da Melhor Idade, edição 2017. Informamos que esta sessão está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Jacareí, nos canais 61.4 UHF Digital, 12 da NET e também pela internet no site www.jacarei.sp.leg.br. Vamos agora nominar as autoridades que estão compondo neste momento a nossa mesa diretora dos trabalhos, iniciando pela presidente e vereadora Lucimar Ponciano, também juntamente com a Patrícia Juliane, secretária municipal de assistência social, que hoje representa o nosso prefeito, Isaías Santana, além do vereador da Melhor Idade, presidente do Conselho Municipal do Indoso de Jacareí, Adilson Domiciano de Jesus, juntamente com o presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Idosos, o vereador Luiz Flávio. Com a palavra agora a excelentíssima vereadora Lucimar Ponciano, que fará a abertura desta solenidade. Boa noite a todos os presentes, à mesa, nobres vereadores, todos homenageados que nessa ocasião representarão a população da melhor idade da cidade de Jacareí. Sejam todos bem-vindos. E declaro aberto a presente sessão solene e convido a todos para nós entoarmos juntos o hino nacional brasileiro. O Hino Nacional Brasileiro. centigrade São Superbudentes. Hino Nacional Brasileiro. O Hino Nacional Brasileiro. Banco da leader. Música 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 Agora ouviremos o hino da cidade de Jacareí. Música 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 O seu madruga me bateu, mas já estou acostumado também. A iniciativa do Conselho Municipal do Idoso já está na décima edição e busca formas de ampliar a participação dos veteranos na sociedade. O nosso propósito é passar para as pessoas idosas a necessidade da mobilização. Os idosos são muito acomodados e gostam de usufruir daquilo que o governo oferece. E nós insistimos em fazer com que eles participem das coisas que acontecem no município, no estado e que fiquem sabendo das coisas do dia a dia. Tanto é que nós fazemos a convocação para a Câmara da Melhoridade, para participar da frente parlamentar, tomar conhecimento das ações do governo. Então, nós usamos esse espaço para poder fazer um convencimento da população idosa da necessidade dele estar lutando pelos seus direitos. A partir deste ano, o evento conta com o apoio da Prefeitura, que desta vez, arcou com mais de 50% dos custos. Nós estamos dando o apoio total da Secretaria de Assistência Social, junto com a organização, com o Conselho da Pessoa Idosa, aqui em Jacareí. Fizemos toda a parte de organização do evento, trouxemos as co-parcerias da Secretaria de Educação, esporte, assistência social, Então, os cortes de cabelo, a alimentação, o almoço, o café da manhã, o café da tarde. Nós fizemos toda uma organização para que o evento acontecesse da melhor forma possível. Anteriormente, este evento contava com a participação da sociedade civil, ainda conta, muita gente apoiou, tem muitos voluntários aqui. Mas a Prefeitura se responsabilizou pela organização, junto com o Conselho do Idoso, e principalmente com o conteúdo de alimentação e os serviços que foram prestados. E isso foi somente nessa edição, ou podemos contar com esse apoio para as edições vindouras também? Com certeza, essa é a décima edição, junto do Conselho do Idoso. Eles mesmos sinalizaram conosco que é a primeira vez que a Prefeitura, o Executivo todo, esteve atento a esse evento e colaborou do começo ao final. E daqui para frente, com certeza, a gente só vai ampliar esse serviço com eles. Num domingo ensolarado, os velhinhos queriam mais era se divertir. E o que não faltava eram atividades e atrações. Teve corte de cabelos, cuidados para as sobrancelhas, medição de pressão e glicemia, jogos de mesa e muito mais. Foi um dia de muito calor, inclusive humano, para quem já se sente um tanto excluído. A gente é meio desprezado, então a gente estando aqui, a gente é uma família. Então a gente uniu com o outro e a gente vai vivendo, né? E isso aqui é muito bom, se você melhorar mais ainda, vai ficar mais bom ainda. Então é a oportunidade aqui dos aposentados, dos idosos, estar se unindo para fazer aqui a sua confraternização. É uma forma de a gente estar devolvendo para a sociedade essas pessoas que antes eram vistas como preconceito muito grande. O evento deste ano está um pouquinho maior do que o de 2016 e todo ele é produzido com base em doações e no trabalho de voluntários. E haja trabalho para preparar o almoço de 1.200 participantes, 100 a mais do que no ano passado. A festa começou às 8 da manhã e só deve terminar às 5 da tarde. Até lá, o que comanda é a alegria. Iniciando então agora a fase de entrega dos diplomas, solicitamos primeiramente que os membros da mesa diretora venham à frente para entregas dos diplomas aos vereadores da melhor idade. Eu convido também os nobres vereadores presentes para que nos ajudem. Chamaremos os vereadores da melhor idade em ordem alfabética, iniciando primeiramente com a Dilson Domiciano de Jesus. Música 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 Chamamos agora Álvaro Barbosa. Música 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 Chamamos agora o senhor Antônio José Ribeiro. Chamamos agora a senhora Brasília de Moraes. Música Música Chamamos agora a senhora Brasília de Moraes. Música Chamamos agora a senhora Brasília de Moraes. Música 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 Prometo exercer, com dedicação e lealdade, o meu mandato, respeitando a lei e promovendo o bem-estar do município. Enquanto presidente da Câmara Municipal de Jacareí, declaro oficialmente empossados os vereadores da Câmara da Melhor Idade da Cidade de Jacareí. De acordo com o decreto que instituiu a Câmara da Melhor Idade, a sessão de posse deverá ser presidida pelo integrante mais idoso. Por isso, agora diplomada e empossada, convidamos a vereadora da Melhor Idade, Nair Maria das Dores Ribeiro, para dar prosseguimento aos trabalhos desta sessão. Neste momento, a presidente da Câmara da Melhor Idade irá conduzir a eleição da mesa diretora para o mandato da Câmara da Melhor Idade 2017. Solicito, neste momento, que os vereadores declarem ao microfone o seu voto para a presidente da Câmara da Melhor Idade. Iniciamos com Adilson Domiciano de Jesus. Adilson, para presidente. Álvaro Barbosa. Para presidente, Adilson. Antônio Correia de Lima. Para presidente, Adilson. Antônio José Ribeiro. Para presidente, Adilson. Brasília de Moraes. Para presidente, Adilson. Eduardo Vaz Vieira. Adilson. Erotildes Martins da Cruz. Adilson. Isnard Rodolfo. Para presidente, Adilson. Kátia Volpe Costa. Para presidente, Adilson. Maria Aparecida Arnaldo dos Santos. Para presidente, Adilson Domiciano. Maria Helena Bolanho Faria. Para presidente, senhor Adilson. Nair Maria das Dores. Para presidente, Adilson. E Rosângela Silva. Para presidente, Adilson Domiciano de Jesus. Agora eu tenho que parar aqui? Oi? Eleito presidente da Câmara da Melhoridade, Adilson Domiciano de Jesus. Solicito neste momento que os vereadores declarem ao microfone o seu voto para vice-presidente da Câmara da Melhoridade. Para vice-presidente, agora iniciando por Adilson Domiciano de Jesus. Para vice, Antônio Correia de Lima. Álvaro Barbosa. Para vice, Antônio Correia de Lima. Antônio Correia de Lima. Para vice, Antônio Correia de Lima. Antônio José Ribeiro. Para vice, Antônio Correia de Lima. Brasília de Moraes. Para vice, Antônio Correia de Lima. Eduardo Vaz Vieira. Para vice, Antônio Correia de Lima. Herotildes Martins da Cruz. Antônio Correia. Isnard Rodolfo. Para vice, Antônio Correia de Lima. Cátia Volpe Costa. Para vice, Antônio Correia de Lima. Maria Aparecida Arnaldo dos Santos. Para vice, Antônio Correia de Lima. Maria Helena Bolanho Faria. Para vice, o senhor Antônio Correia de Lima. Nair Maria das Dores Ribeiro. Correia de Lima. E finalizamos com Rosângela Silva. Para vice, Antônio Correia de Lima. Eleito vice-presidente da Câmara de Melhor Idade, Antônio Correia de Lima. Solicito, neste momento, que os vereadores declarem ao microfone o seu voto para o primeiro secretário da Câmara da Melhor Idade. Para primeiro secretário, iniciando com a Dilson Domiciano de Jesus. Primeiro secretário, Rosângela Silva. Álvaro Barbosa. Primeiro secretário, Rosângela Silva. Antônio Correia de Lima. Primeiro secretário, Rosângela. Antônio José Ribeiro. Primeiro secretário, Rosângela. Brasília de Moraes. Primeira secretária, Rosângela. Eduardo Vaz Vieira. Rosângela. Erotildes Martins da Cruz. Rosângela. Senhor Isnar Rodolfo. Primeira secretária, Rosângela. Senhora Kátia Volpi Costa. Para primeira secretária, Rosângela. Maria Aparecida Arnaldo dos Santos. Para primeira secretária, Rosângela. Maria Helena Bolanho Faria. Secretária, Rosângela. Senhora Nair Maria das Dores Ribeiro. Para primeira secretária, Rosângela Silva. E finalizamos com Rosângela Silva. Primeira secretária, eu, Rosângela Silva. Solicito, neste momento, que os vereadores declarem ao microfone o seu voto para o segundo secretário da Câmara de Melhor Idade. Para segundo secretário, iniciando com a Dilson Domiciano de Jesus. Segundo secretário, Maria Helena Bolanho. Senhor Álvaro Barbosa. Segundo secretário, Maria Helena. Senhor Antônio Correia de Lima. Segundo secretário, Maria Helena. Antônio José Ribeiro. Segundo secretário, Maria Helena. Brasília de Moraes. Segundo secretário, Maria Helena. Eduardo Vaz Vieira. Maria Helena. Herotildes Martins da Cruz. Maria Helena. Senhor Isnard Rodolfo. Segundo secretário, Maria Helena. Cátia Volpi Costa. Para segunda secretária, Maria Helena. Senhora Maria Aparecida Arnaldo dos Santos. Segundo secretário, Maria Helena. Senhora Maria Helena Bolanho Faria. Para segunda secretária, eu, Helena. Nair Maria das Dores Ribeiro. Maria Helena Bolanho. E Rosângela Silva. Para segunda secretária, Maria Helena Bolanho Faria. Eleita segunda secretária da Câmara da Melhoridade, Maria Helena Bolanho Faria. Neste instante, declaro oficialmente empossada à mesa diretora da Câmara da Melhoridade de Jacareí para o exercício do mandato de 2017. Senhoras e senhores, uma salva de palmas a todos os empossados. Passamos agora para a fase dos discursos, iniciando com o vereador Luiz Flávio, para fazer o uso da palavra. Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar o vereador Abner, o Juarez, a Márcia, o vereador Valmir, a Sônia Paz da Amizade, o Paulinho, o Aderbal, a nossa presidente e a vereadora Lúcia Mar, os quais eu tenho a honra de aqui representar nessa tribuna. Também cumprimentar todos os vereadores da terceira idade, segundo o nosso decreto, que vocês tenham muito trabalho pela frente e possam também nos ajudar a construir as melhores políticas públicas para a nossa cidade. Cumprimentar a Patrícia Giuliani, representando o prefeito, e também o nosso sempre companheiro, o presidente do Conselho do Idoso, o Adilson Domiciano. Nós temos aqui no Brasil uma lei importante, que é o Estatuto do Idoso. Lá estão estabelecidos todos os direitos relacionados à pessoa idosa. Direito à saúde, direito à cultura, direito à educação, direito à convivência com as demais pessoas, o direito à liberdade, por exemplo, a liberdade que o idoso tem de escolher a sua religião, direito a poder também usar o seu patrimônio. Muitas vezes a gente se defronta, no meio jurídico, e esse vereador que vos fala é advogado, de filhos que parecem já querer tomar conta do patrimônio do idoso antes dele partir. O idoso tem o direito de dispor de seus bens, como bem lhe aprover, fazer a administração dos seus bens, e nós, não raras às vezes, defrontamos com pessoas que querem, inclusive, dizer o que é que o idoso tem que fazer. Na verdade, nós precisamos ouvir o que é que a gente tem que fazer, porque o idoso tem uma carga de vida que pode muito bem passar para os seus filhos, passar para as pessoas, para que a gente possa compreender melhor a vida. Então, esses direitos que estão lá no Estatuto do Idoso, não podem só ficar no texto da lei. Eles precisam sair do código, precisam sair do texto da lei e mudar a vida do idoso na prática. Eu penso que nós precisamos assumir a condição de idoso. Muitas pessoas querem embelezar o nome idoso, como que se idoso fosse um mau adjetivo. Ah, nós estamos na melhor idade. Ah, essa é a melhor idade de se viver. A melhor idade de se viver são todas as idades. E se o idoso não tiver o direito à alimentação, o direito à saúde, o direito à liberdade, essa não será uma melhor idade. Para que o idoso tenha uma melhor idade, nós precisamos fazer com que o Estatuto do Idoso tenha todos os seus direitos preservados. Aí sim, nós podemos dizer que os idosos estão na melhor idade. E nós sabemos bem que temos grandes desafios pela frente. Nós precisamos fazer com que a nossa cidade também descentralize mais as políticas públicas relacionadas ao idoso. Isso nós estamos debatendo aqui na Câmara Municipal, através da comissão que nós criamos aqui, parlamentar, para representar os direitos do idoso aqui nessa casa. E nós fazemos essa comissão, é um conjunto de ações. E esse conjunto de ações não é simplesmente de cobrança do Poder Executivo e cobrança das outras instituições. Mas o que a gente visa com essa frente é unir esforços. Poder Executivo, Ministério Público, Poder Judiciário, para que juntos nós possamos construir as melhores políticas públicas para o nosso município. Sabe por quê? Porque o Brasil, em 2050, terá mais idosos do que jovens e crianças juntos. E o nosso papel, enquanto gestor público, enquanto vereadores, enquanto prefeitura, enquanto as demais instituições, é fazer com que o orçamento destinado ao idoso aumente cada dia mais. Porque se tem mais idoso, é óbvio que nós precisamos de aumentar o número de políticas públicas e só nós vamos conseguir aumentar o número de políticas públicas quando os orçamentos do município, da União, que é o governo federal e dos estados, tiverem alocados mais recursos com relação ao idoso. Não existe fazer política pública se a gente não canalizar orçamento público para fazer cumprir essas políticas. Esse é um tema que nós vamos debater nessa casa. Eu penso que nós tivemos um avanço importante na questão do transporte público no nosso município, há de se reconhecer, porque, na verdade, esse novo sistema, ele reconhece facilmente o idoso e isso causa mais dignidade para que o idoso possa sentar no banco que quiser, inclusive de a gente promover essa liberdade no transporte público. Nós não podemos determinar o lugar que o idoso tem que ficar. Isso significa segregar o idoso da sociedade e o que a gente quer não é segregar, mas é fazer com que o idoso esteja incluído no seio da sociedade. Não há diferença entre idades, não há diferença entre cor, não há diferença entre raça. O que a gente precisa é unir o nosso mundo. Nós precisamos mais de amor, nós precisamos mais de união no nosso mundo. E quando essa melhoria veio para o transporte público, foi fundamental e importante, e aqui eu reconheço esse trabalho que foi feito pela Prefeitura Municipal de Jacareí. Nós, aqui na Frente Parlamentar, vamos poder ter uma grande experiência, porque juntaremos aqui a experiência do dia a dia dos nobres colegas, dos vereadores e vereadoras, mas também com a sabedoria que vocês poderão trazer para essa casa. Vocês aqui têm essa missão de representar os idosos e ajudar a gente, a partir do Poder Legislativo, produzir boas políticas públicas. Então, esse momento que nós iremos passar aqui, certamente será um momento de muito aprendizado com vocês. Certamente será um momento de muita troca, para que a gente possa construir bons projetos. Por fim, eu quero aqui encerrar e dizer que é um mito a gente achar que quando se intitula a palavra envelhecimento, lembrar só do idoso. Na verdade, o envelhecimento, ele atinge a todos. Desde o nascimento, a partir do momento que nós saímos da barriga, a partir do momento que nós viemos ao mundo, nós começamos já a envelhecer. todos nós aqui, sairemos da câmara mais velho, mais idoso do que entramos. O envelhecimento é um processo, ele não é apenas uma idade. E o que eu quero dizer com isso? Que tem que cair esse mito de que o idoso só é aquele que tem acima de 60 anos. O idoso somos todos nós, no sentido de que a gente, toda vez que vê uma violação de direito da pessoa idosa, nós nos sentimos idosos. Por isso que eu digo, também aos jovens, também aos adultos, velem pelo estatuto do idoso, porque é uma lei que pode não estar te protegendo neste momento. Mas eu espero que os proteja, porque eu acredito que todos querem viver e viver muito. Portanto, fazer com que o direito do estatuto do idoso seja efetivado na prática, não é só uma missão da pessoa idosa, mas é do conjunto da sociedade. Por isso eu me referi que todos nós temos que também nos sentirmos idosos quando haja alguma violação a esse direito. Encerrando, eu gosto muito de uma frase de um arquiteto que construiu Brasília, que muitos aqui devem lembrar, porque também foi uma pessoa que viveu muito tempo, acima dos 100 anos, ou chegou a 100 anos. Oscar 103, para ser mais exato. Oscar Niemeyer. E ele dizia, e ele disse, que a vida é um sopro. E é verdade, é um sopro. Mas que a gente viva esse sopro com muita alegria, com muita intensidade. Parabéns a todos vocês. Com a palavra, agora, chamamos a representante do prefeito Isaias Santana, a senhora Patrícia Juliane. Boa noite a todos e a todas. Na figura do nosso presidente eleito, hoje vereador Adilson, senhor Adilson, cumprimento todos os vereadores eleitos. Na figura da nossa presidente da Câmara, cumprimento todos os nossos vereadores aqui presentes. E eu acho que é o momento de parabenizá-los por esse momento, pela disposição de vocês enfrentarem esse desafio, ainda que seja por um período curto, mas é uma experiência muito importante, que pode se refletir em muitas ações daqui para frente, de ordens permanentes. Então, eu entendo que nesse primeiro mês que vocês estiverem aqui, as discussões, os diálogos estabelecidos entre vocês, entre o poder público, entre o executivo, entre o legislativo, possam propor muitas ações e, de fato, mudar a vida das pessoas, promovendo uma qualidade de vida. O nosso prefeito Isaias Santana, no início do ano, logo em janeiro, aceitou, fez o aceite do selo do idoso aqui para o município de Jacareí, o que faz com que o executivo e o nosso prefeito, junto com todos os nossos secretários, tenham a responsabilidade de trazer uma política pública mais efetiva para os nossos idosos aqui na cidade. Eu, particularmente, vivencio isso na Secretaria de Assistência Social. Nós temos desde a proteção básica e a proteção especial, que garante os direitos da pessoa idosa. Nós temos os serviços do Viva a Vida, que são mais de 800 idosos, que frequentam as nossas atividades diariamente. Temos todos os nossos olhares e os esforços para a Secretaria de Esporte, a Secretaria de Educação, a Fundação Cultural. Nós estamos num momento muito oportuno do governo, porque pensamos, de forma conjunta com secretários, políticas públicas que possam evadir para a cidade. A nossa responsabilidade é fazer com que os serviços públicos cheguem a todos os territórios da nossa cidade com qualidade. Recentemente, eu estive acompanhando o JORI, que é um jogo regionais aqui do estado de São Paulo, com os idosos, e eu estive lá pessoalmente, e lá eu deixei uma declaração que eu vou dividir hoje aqui na tribuna, que eu estarei no futuro JORI, quando eu atingir uma idade melhor e mais avançada, eu estarei representando o meu município de Jacareí no JORI. É, de fato, um momento muito importuno de todos os jogos coletivos, de apresentações, e você vê a disposição. Então, nós temos hoje, óbvio, que garantir os direitos dos idosos, falando tanto da violação desses direitos, nós temos dados, infelizmente, não muito bons de violência contra idosos, então nós precisamos avançar, temos vários trabalhos e parceiros da Secretaria de Assistência Social, como as entidades sociais que cuidam e acolhem os idosos na cidade, Então, a nossa responsabilidade hoje, como poder público, é garantir esses direitos com trabalho e eficiência, mas também não deixar de se preocupar com a qualidade de vida de todos nós, mesclando as gerações com as crianças, os adolescentes, os idosos, de forma coletiva. Todos têm muito a aprender, sempre temos que aprender. Então, eu acho que essa abertura hoje de estar aqui, dessa Câmara estar aberta para eleger a quantidade de 13 vereadores que vão discorrer nesses assuntos, possam realmente mudar a vida de vocês nessa experiência, e que vocês desejem ocupar novamente nos próximos anos, e que venham outros, mas que nós aqui, que estamos à frente desse momento, possamos ter um olhar sensível para ouvi-los, e um olhar atento para respeitar as suas ações e colocar em prática. Eu tenho hoje muito orgulho de estar representando o nosso prefeito Isaias Santana, porque conheço o trabalho que ele tem feito pelo idoso, reconheço a dedicação que ele tem feito hoje para a nossa cidade de Jacareí, Então, eu tenho certeza que as palavras que eu vou dizer aqui em nome dele, que a Prefeitura está aberta, o Executivo está aberto para receber vocês, todos os vereadores, lá no gabinete do prefeito, e também a Secretaria de Assistência Social está aberta para recebê-los e para discutir políticas públicas, junto com vocês e com a nossa equipe. E falo também em nome de todos os secretários que têm arduamente feito um trabalho grande para a nossa cidade. Então, hoje, como é um dia comemorativo, eu só desejo muita saúde para vocês, porque disposição eu sei que não falta. Então, eu desejo realmente que vocês façam um excelente mandato e que seja uma experiência muito positiva e que vocês continuem contando conosco do Executivo. Boa noite. Em tempo, agradecemos a presença de José Maria Filho, subprefeito do Distrito de São Silvestre. Voltando à fase dos discursos, chamamos agora Lucimar Ponciano, presidente desta casa. Boa noite, Adilson, nosso presidente da melhor idade, no qual eu salto todos os homenageados de hoje, a mesa, todos os homens vereadores. E eu quero assim, a Dona Eva já foi embora, mas a Dona Eva é uma senhora que eu tive o prazer de conviver seis meses com ela no curso de treinamento de palhaço. E o ser humano, ele é um ser, a criação de Deus misterioso, porque nunca faltava disposição, alegria na Dona Eva. E o grupo de teatro tinha mais ou menos 40 integrantes, mas a maioria era até 40 anos. Ela tinha mais que 60 e dava um show em todos nós. E também eu quero saudar em nome de toda a melhor idade, a Dona Maria Raimunda, presidente da Casa que Acolhe os Idosos, que é o novo lar de muitos idosos, tanto o Federico Zanã, a gente também sabe das outras casas de acolhimento, porque não é asilo, porque lá a gente sabe que eles não estão abandonados, eles estão acolhidos. Eles estão acolhidos pelas pessoas que trabalham, eles estão acolhidos pelos muitos voluntários, que é o respirar o oxigênio das entidades que a gente sabe. A Casa Lar também, que tem os idosos que ficam lá durante o dia. Então, eu salto todos vocês. e dizer que dia 1º de outubro é o dia nacional, mundial do idoso, mas, na verdade, o dia do idoso são todos os dias. E a gente vê que a gente precisa, que o homem e a mulher precisam ser melhores, porque na sociedade de hoje, nós precisarmos ter estatuto do idoso para poder cuidar e amar nossos idosos é muito difícil. Assim como ter estatuto da criança e adolescente, assim como fazer com que o ser humano tenha uma consciência de cuidar melhor do meio ambiente que vive. Então, nós precisamos, enquanto seres humanos, homens e mulheres, aprender a amar mais as pessoas. E eu, assim, enquanto presidente da Casa, vocês idosos podem ver que falta acessibilidade para os idosos para poder ficar na plenária junto com os familiares. Espero que até o dia 26 a gente consiga fazer acessibilidade colocando um degrau e uma porta onde os idosos vão entrar pela plenária e poder se assentar junto com seus familiares ainda esse mês. Então, porque a gente tem que dar o exemplo. Então, a gente está fazendo hoje aqui essa cerimônia, a solenidade para atender a política do idoso, da melhor idade. Então, nós temos que começar a dar exemplo nesta casa. Então, esse mês já vamos ter acessibilidade para que muitas vezes... Porque muitas vezes fica aqui. Muitas vezes fica aqui. O idoso e o parente ficam lá em cima. Então, eu acho que temos que somar e a Câmara é a Casa do Povo. Então, é uma acessibilidade que nós vamos estar fazendo aqui. E também eu desejo muito trabalho para vocês que vão representar todos os idosos da cidade de Jacareí. E eu também aqui, nós temos o compromisso junto com os nobres vereadores de fazer valer os pedidos de vocês, a política que vocês precisam, porque eu costumo dizer que só quem sabe é quem vive. A mesma coisa, só quem sabe, quem tem um dependente químico na família, só quem tem. Outra situação, a gente imagina. Então, que vocês possam realmente aproveitar essa oportunidade de poder, na sua dedicação, um trabalho voluntário que vocês vão estar representando aqui, os vereadores de Jacareí da melhor idade, que possam realmente trazer ideias. E nós também estamos aqui para que isso possa acontecer. Eu tenho a certeza que, da parte do Executivo, da Prefeitura, não haverá empecilho. Eu não sei que vocês peçam coisas de terceiro mundo, mas eu acredito que Jacareí está crescendo, se desenvolvendo, e uma coisa que nós estamos vendo nesse atual governo é seriedade e respeito às pessoas, e respeito ao cidadão de Jacareí. E eu tenho a certeza que será respeitado, amado e cuidado a população da melhor idade. Parabéns a todos os novos vereadores. E temos agora a satisfação de chamar o senhor Adilson Domiciano de Jesus, presidente do Conselho Municipal do Edoso e da Câmara da Melhor Idade. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, meus amigos vereadores. Eu posso chamá-los de amigos porque eu já tive a oportunidade de conversar com cada um dos senhores e comungam com as mesmas ideias que têm e se comprometeram comigo de fazermos uma parceria. A mesa, a secretária Patrícia Giuliani, meu amigo Flávio, o Chimara, Nair, amiga de longas datas, colocamos você numa fria, porque você nem esperava que fosse passar por isso. Nós temos também aqui a minha esposa, que eu agradeço, que ela é a minha companheira de todas as horas. A minha irmã, que pelo quarto ano consecutivo, ela está aqui acompanhando esse nosso trabalho. Meus amigos, que vamos, por 30 dias, discutir muito sobre a problemática da terceira idade. vamos desenterrar alguns casos de quatro anos passados, como o Gustavo, que nós vamos ter, está desejando para nós bastante trabalho, mas vocês não nos conhecem de perto, não. Vocês vão ver que nós vamos dar muito trabalho, mas temos certeza que vamos ser correspondidos, porque eu sou atento ao trabalho do Legislativo e eu tenho acompanhado o trabalho de cada um e cada um atuando de acordo com a sua proposta. Uns aparecem mais na mídia, outros circulam mais por aí sem aparecer tanto. O Valmir, nós tivemos por um longo tempo, não é, Valmir? Não vamos falar quanto tempo, não se a gente vai pensar que a gente é muito velho, nós somos idosos. A Sônia, a Sônia, eu tenho acompanhado os trabalhos que ela faz com os animais, parabéns, porque esse ano parece que está todo mundo querendo trabalhar com os animais, mas na fala, e eu vejo que você está na prática trabalhando. Doutora Márcia, eu não preciso nem tecer elogios, porque ela é meu anjo da guarda. Mas, gente, esse livrinho aqui, que é o Estatuto do Idoso, ele tem 117 artigos. E nós não conseguimos nem 5% de efetivação de tudo isso que consta nesse livro. Esse livro deve ser a cartilha de todos os cidadãos, de todas as famílias, e dos idosos. Porque eu insisti muito em convidar as pessoas para estarem presentes aqui, para que saiam pelo menos curiosos em saber o que fazer e como fazer para defender a cidadania do idoso. Convidei jovens, porque os jovens serão os idosos de amanhã. Só não vai ser idoso quem morrer é jovem. Eu comecei a fazer o meu trabalho em defesa da cidadania da pessoa idosa, eu tinha 46 anos, 25 anos de atuação, porque eu completei agora esse mês 71 anos. E espero viver mais um punhado aí para a gente continuar com essa parceria em prol das pessoas idosas. e dizer que a satisfação de participar desse movimento, desse evento, quando nós deparamos com pessoas que nem os senhores vereadores, que nem o prefeito que nós temos atualmente, que assume publicamente a responsabilidade de realizações positivas para nós, viu, Patrícia? Coisas que nós nunca vimos em Jacareí, a não ser no início, lá em 1970, alguma coisa, quando foi criada a Casa Viva a Vida, que tinha-se uma proposta de trabalhar com as pessoas idosas, mas, infelizmente, os governos vão mudando e a preocupação vão se inovando, porque até então se preocupou muito com fazer bailes, fazer caminhadas, a prática esportiva, as academias ao ar livre. E hoje nós estamos vendo que a Secretaria da Assistência Social está fazendo um trabalho voltado para aqueles idosos abrigados. Recentemente, conversando com a coordenação da Casa, eu tomei conhecimento de que os senhores estão programando a ida de idosos dos asilos, que hoje são chamados de LPIs, para participarem dos eventos da Casa Viva a Vida. Eu sei até o número. Então, parabéns, porque é um projeto que vai trazer muita satisfação para os idosos abrigados, que hoje eles recebem, mal recebem a visita de seus familiares, porque, lamentavelmente, nós sabemos que quem mais abandona o idoso são os familiares. Os familiares esquecem o idoso na Santa Casa, esquecem os idosos nos abrigos e esquecem que têm idosos em casa. Hoje, no nosso conselho, nós recebemos uma denúncia de uma idosa que mora com os filhos e estava com escaras, com atrofia e desnutrida por maus tratos. A filha levou essa irmã, a irmã dela, perdão, levou essa irmã para casa, cuidou, ela não se recuperou 100%, mas hoje ela está andando. Mas aí, pasmem, senhores, que os filhos querem a mãe de volta. Ela não morreu porque a irmã cuidou, agora ela está bem, eles já querem de volta. Então, infelizmente, os maus tratos acontecem dentro de casa. Nós estamos trabalhando, fazendo palestras nas comunidades, através dos CRAs, e dos CRAs, de informação. Nós estamos preparando os idosos para que eles se encorajem em fazer denúncias. Porque, conversando com os idosos, eles dizem, mas como eu vou denunciar meu filho? Eu dependo dele. Na verdade, não é nada disso, não, porque tem a lei, está escrito aqui, que a responsabilidade principal, primeiro é a família, segundo é a sociedade, e em terceiro lugar vem o poder público. Então, nós temos que trabalhar muito como idosos para que nos vejam. E os jovens trabalham muito para que amanhã, quando você estiver idoso, você tenha a atenção que nós insistimos em ter hoje. mas, vocês já estão cansados, não vou ler o estatuto todo, não. Mas eu só quero lembrar que algumas pessoas disseram, mas não vale a pena participar da Câmara da Melhoridade, porque não acontece nada. Eu diria o contrário, porque em quatro anos de trabalho que nós estamos aqui, nós temos algumas realizações. A biometria digital, um trabalho que nós começamos desde a primeira sessão aqui da Câmara da Melhoridade. Mudou de governo, acabou a biometria. Nós reclamamos muito aqui na Praça do Riachuelo, do outro lado da rua, em frente ao laboratório, que eu só não vou falar o nome, mas tem uma calçada que quem inventou aquela calçada ali só andava de avião, porque não consegue passar a pessoa bem de saúde, não consegue passar ali quando o piso está molhado, porque é uma rampa. Então, cadeirante não passa, idoso não passa. Nós pedimos melhoria naquela calçada. Não foi possível mudar a condição da calçada. Mudou-se a condição da rua. Tem uma lombada elevada que permite que as pessoas saiam do laboratório e transpõe a rua e circulam normalmente. Tem mais um? A pedido dos usuários da Casa Viva Vida pediam a retomada da cobertura daquela quadra. Nós vemos que hoje está adiantada a obra. E o prefeito assumiu um compromisso que nos deixou também, além de tudo, muito satisfeitos e esperançosos, porque não vão nos esquecer no dia 1º de outubro. O prefeito assumiu um compromisso que irá municipalizar o evento do 1º de outubro. Ele vai transformar em lei, incluindo no calendário festivo do município. Esse ano, como todo mundo sabe, a dificuldade que a gente tem, principalmente no aspecto financeiro, nós que fizemos por nove anos praticamente sozinho, correndo atrás de recursos para poder fazer esse evento, esse ano nós tivemos um pouco mais de dificuldade, mas conversamos com o prefeito e ele falou, não, se preocupe, esse ano nós vamos fazer melhor do que os anos anteriores e fizemos, porque as pessoas presenciaram, a imprensa citou, mas não a realidade. nós servimos naquele espaço mil cento e sessenta refeições. Nós não pagamos um cidadão para fazer, para preparar esse alimento. Foram todos os voluntários que alguns estão aqui, a Helena, a Rosângela, a Cátia, o esposo dela, a minha esposa, minha irmã, que estiveram lá trabalhando voluntariamente e nós preparamos a alimentação para mil e cem pessoas, além do evento que aconteceu durante todos os dias. Então, eu quero parabenizar o prefeito pelo compromisso assumido e falei para o pessoal, nós vamos voltar para a Câmara da Melhoridade, porque nesse período nós vamos brigar muito com os seus vereadores para que eles coloquem isso na lei. Eu não sei se é competência do Legislativo, existe a promessa do prefeito, mas existe a parceria dos senhores que nós contamos por esses 30 dias de trabalho. Nós vamos querer estar sentados com os senhores para discutir propostas, ideias, para que no próximo ano nós possamos dizer que nós enchemos essa página de feitos da Câmara da Melhoridade. Muito obrigado, senhores. Obrigado. Informamos aos telespectadores, internautas e pessoas presentes no plenário que as fotos desta sessão estarão disponíveis no Facebook da Câmara e esta mesma sessão será reprisada pela TV Câmara Jacareí e ficará à disposição também no nosso site. Pedimos aos integrantes da mesa, aos vereadores e aos vereadores da Melhoridade também que ao final desta sessão permaneçam no plenário para as fotos oficiais e também para as entrevistas. Com a palavra agora a vereadora e presidente desta casa, Lucimar Ponciano, que fará o encerramento desta solenidade. Agradecer à ex-vereadora Rosa Gaspar pelo projeto de lei número 343-2013 que está nos propiciando trabalhar e dar uma atenção à melhoridade da nossa cidade. A todos os nobres vereadores aqui presentes, Ávila de Maduleira, Juarez, doutora Márcia, o nosso idoso querido Valmir do Parque Meia Lua, a Sônia Padres Amizades, Paulinho dos Condutores, Aderbal, Luiz Flávio, Patrícia Giuliani, representando aqui o Executivo e também a Secretaria da Assistência Social. Mais uma vez a todos os vereadores da melhor unidade, o nosso presidente e presidente do Conselho Municipal de Idoso, a Dilson, todos os idosos presentes, todo o público presente, todos os assessores aqui presentes, mais uma vez a Zona Maria Raimunda representando aqui os asilos do município. e declaro encerrada a presente sessão solene. Uma boa noite a todos nós. Aplausos